Saudações, bem-vindo ao Player XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Enter the Gungeon pra você. Bora continuar a nossa aventura? Eu tô aqui de novo com um soldado, vocês devem ter visto no último vídeo. E a gente morreu pra aquela bomba, que é um subchefe mais difícil do que chefe. Nossa, eu consegui capar todos os tiros. Olha lá ela. Opa! Raio de luz. Olha o passaralho. Ah, cara, fala sério. Olha o que spawnou. Vem o outro. Isso aqui é porque o jogo não quer que eu passe. Deixa eu ver só a parede. Tá bom. Taca não dá. Vamos descer. Isso aí, imbecil. Olha lá! Fala aí comerciante meu amigo, o que você tem para mim, bota o mosquito aqui, armadura Opa, tem um moleque que vende tudo pela metade do preço, berrante encantado, 32, nada de bom, vou comprar armadura, cadência de virada de nau, isca, se isso aqui for o que eu estou pensando, aquilo ali é muito bom, Se for o que eu estou pensando, eu vi o tronco e lembrei de Naruto, será que é tipo, o jutsu de substituição? Normalmente, não, 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 puta puta, não vou poupar a munição, Opa, eu gosto Salão do baú, que isso? Arma da sorte, uso para ter sorte Fala, as inimigas se dispersam, puta, tá aqui, ó, vamos usar a inteligência, vai pra ele E vamos pegar Será que você pode usar uma vez? Bora Também não vai ficar para aquele arrombado lá que fica nos roubando Oh, meu Deus Morre, 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 morre Caralho, fiquei preso O que é isso? Escopeta do Vortex Combate de curta distância Vamos descobrir Quatro tiros? Nossa, perde a armadura de novo Como que eu estava de olho aqui também? Era isso aqui, né? Ih, não, puta que pariu Vamos ver o que o Whisca faz Distrai os inimigos Manizam os habitantes da Beleta Não são criaturas mais inteligentes Disparam Vamos usar isso aqui Não acredito Aqui Mentira, não acredito não Acho que a gente vai tomar no rabo Dos irmãos Ai Pouco taço É exatamente o que eu pensei E é melhor do que eu pensei também Opa Aliás, o apagão Ele tenta Ele tenta Ativo com o apagão Quando o item está ativo Quando o item está ativo Não gravei Bem Quem é você? Ah, você Você é o apagão Olha só Que coisa fofa Vambora, vambora Gostei daquele bagulho ali De distração Muito bom Pois é, melhor do que a 40 E essa escopeta dá bastante dano Vamos usar isso aqui Opa De cara, comerciante O que é isso? Duído do Elite 42 Munição Chave e meio coração Meh Não Tira O que é isso? Tomei dano Tomei dano Tomei dano Eu estava de armadura Não estava? Com certeza Ah, eu gostei Hum, filha da puta Nossa, sei sacanagem Às vezes parece que os bichos Opa Estão todos ali para me foder O que é isso? Morra Anel Sem brincadeira É etéreo Munição infinita Não O que é isso? Ah Incorpore até para a área A gente vê Olha o anel Comente para uma pessoa Viaja Ah, que legal Vamos ver Ah, é isso mesmo Basicamente Pô, isso aqui é bom É melhor do que parece Assim como o tronco Vou ficar com o tronco Pode meter a mão nesse troço Não digo não Tchau, rato Tchau, rato É um rato Agora que eu vi Eu peguei o rabo Gananíssimo Outro colete Filha da puta Pô, eu estou achando que o meu mouse está morrendo Porque não é possível Ah Olhei para o morcego Mas não olhei para a bala É, acontece Quarenta vezes já Morri quarenta vezes Batei setenta e oito Ah, reinício rápido Eu estou gostando muito de usar o soldado Eu estou dando sorte com ele Estou dando bastante sorte com ele Cadê, cadê, cadê Não vou falar nada Que isso? O que aconteceu aqui? Porra, aquela Ui Ui Ah, cara Ah, cara Ah, cara Ah que atenta Ah, cara Ah Concentração Sai Hum Essa aqui não tá muito boa não Tem que não tá muito boa Acho que não é ruim Opa Plane nasceu É sombra no Jutsu Ninguém conseguiu E aí Opa, manapas de dança Não, no caso essa aí é a luba de cavaleiro Toda vez que eu subo um andar, desço um andar, acho que no caso é desço, né? Tenho certeza que é isso Tá Apesar do cavaleiro sem mira nunca precisa recarregar A mesma habilidade do prodígio dele não foi suficiente para blá 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 A luba de cavaleiro sem mira Ué? Ah, armadura cano e dar, passivo Isso aí Bom, finalizamos esse lado Agora vamos para a esquerda Boys Para baixo Muitos perigos, muitos perigos Ai Bom Tô pagando É, mas não tem como enfrentar o Boys assim É, mas não tem como enfrentar o Boys assim É, mas não tem como enfrentar o Boys assim Eu rolei, mas não foi Não tem como enfrentar o Boys assim Não Não tem como enfrentar o Boys assim Desço Outro baú Porra, munição para porra nenhuma Porque eu não tenho mais nada Filha da puta Porra, tomar no cu Porra, peguei uma arma que presta Quanto é que é isso aqui? Nossa Nossa 25 Maladura 1 Coração cheio 20 30 25 Vai dar certinho Unbelievable Deu certinho Mas eu não boto se é que a gente vai passar do Boys não Gente, gente, meu clone é caolho Morreu ele Morreu ele Tira nele e corre Uma armadura Uma armadura E meio coração Águia do labirinto Parece uma deserta Nossa, por isso já que eu tomei dano Ele só morreu Bora Ui, meu Deus do céu Onde a arma é essa? Essa é a sua arma comum Volta aqui Nossa, quanto bicho Quanto atirador de elite Nossa Nossa, acertei um tiro Ah, não Desgraçado Açorrateiro Do coração Na minha cara Foda-se Ah, dois Sabia Isso Bolas balísticas A gente mais rápido Que uma bala Ih, fiquei mais rápido Comerçado Comerçante Olha, olha Só Seria Chave Dá essa chave Ah, vou tocar de novo É, são as elétricas As elétricas As elétricas As elétricas oi 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 essa arma que é muito ruim e você quer nessa oi 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 Nau. Bom, bom que ela não dá dano em mim, né. uma chave especial o chester aqui de novo fala aí amigão quando você tá cobrando dessa vez 30 de novo não tem e liberei um outro soldado bom obrigado por me salvar estou voltando para a penda sei que nós veremos de novo quem é estu a cama no seu rabo a voz acabei com o mapa acabou o mapa como é que ela é vida tranquila tô com 27 será que ela vai comprar um golete se é que ele tá vendendo não nem isso ele tá vendendo né bom e para dar o bosta é o que é a nossa e você que eu segurei não não arma errada ela de novo não Tchau. 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 Matei. Matei. Tchau. Ai ai. Nossa matei. Só uma caixa não. Não é só uma caixa. Minha primeira linha é tecnologia e atividade. Ataques sobre essas causadoras extra. Não. Não quero. Deixa que o Rei Rato pegue. Quero essa porra não. nossa que tensão que foi isso aqui em gente bem eu vou salvar e sair e depois desse marco que eu vou até descansar e olha seu c** toma ai não é arrombado basicamente que ele me congela agora entendi agora eu saquei bom por enquanto é isso dá o like se inscreve se você gostou ou dislike caso não tenha gostado e até o próximo vídeo tchau tchau